registrados vários pontos de alagamento e parte de uma barreira deslizou na capital. Atualizamos aqui os dados em João Pessoa do volume de chuva nas últimas 12 horas. Nós tivemos o alto plano com 93 milímetros, seguido o de Tambalzinho com 85,4, em seguida Manaíra com 47,8, o Cris com 34, 100,35, o Grotão com 18 e o Cuiar com 28. Nós tivemos alguns pontos de alagamento, principalmente nesses locais onde mais houve chuva, porque em 12 horas é um volume bem considerável de chuva, porque nós já chegamos praticamente a quase 100 milímetros em 12 horas. Nós tivemos uma ocorrência de deslizamento ali na barreira que fica o clube Cabo Berto, onde desceu o material, no demais apenas pontos corriqueiros, mas que nas comunidades nós estamos normal até o presente, se precisar da defesa civil, nós estamos com o plantão funcionando, através do telefone 0800 285 9020. Vou reforçar aqui o número para você que não conseguiu anotar, 0800 285 9020. Depois do intervalo a gente confere como a solidariedade... ...